Quem está de volta com outra notícia pra gente é Leandro Pedrosa. Oi Leandro, qual é a novidade agora? Olá, estou de volta e desta vez eu vou falar sobre a pesquisação Agentes Culturais Democráticos. Estão abertas até o dia 14 de abril as inscrições para pessoas que estejam interessadas em participar da pesquisação Agentes Culturais Democráticos. Essa iniciativa é do Ministério da Cultura e da Universidade Federal da Bahia. O projeto tem como objetivo produzir e compartilhar conhecimentos com base no diálogo entre a pesquisa e as experiências de 600 agentes culturais do Brasil para estimular e aprimorar as ações culturais democráticas no país. As inscrições podem ser feitas através do formulário acessado pelo QR Code que aparece aqui na tela. Podem participar pessoas maiores de 18 anos que estejam ligadas a alguma organização cultural privada ou pública. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um ótimo início de semana pra todos.